Olá! Hoje falaremos sobre Grigori Rasputin. Embarque nesse vídeo em mais um. Você conhece! Grigori Rasputin nasceu em uma família camponesa na vila de Pokrovskoy, na Sibéria, em 22 de janeiro de 1869. Seus pais eram camponeses analfabetos, e Rasputin cresceu com pouca educação formal. Aos 18 anos, ele se casou com Praskovia Feodorovna Dubrovina, uma camponesa da mesma vila, com quem teve três filhos, Dmitri, Maria e Varvara. O casamento de Rasputin com Praskovia foi tumultuado. Ele frequentemente se ausentava de casa para se dedicar à sua vida religiosa, o que levou a rumores de infidelidade e abuso doméstico. Praskovia também acusou Rasputin de ter tido um caso com sua irmã, mas essa alegação nunca foi comprovada. Apesar dos problemas em seu casamento, Praskovia permaneceu ao lado de Rasputin até o fim de sua vida. Quando ele se mudou para São Petersburgo em busca de uma carreira religiosa, Praskovia permaneceu na Sibéria com seus filhos. Ela morreu em 1934, em condições difíceis, após ter sido expropriada de sua casa e de sua pensão pelo regime comunista que governava a União Soviética na época. Em 1897, aos 28 anos, Grigori Rasputin embarcou em uma peregrinação religiosa para se tornar um monge. Ele deixou sua esposa e filhos em sua vila natal na Sibéria, e viajou para o mosteiro de Verkuturli na região dos Urais, onde recebeu treinamento religioso e espiritual. Rasputin passou vários anos viajando pela Rússia como um peregrino itinerante, visitando mosteiros, conversando com líderes religiosos e difundindo sua mensagem de fé. Ele desenvolveu uma reputação de curador, alegando ter poderes de cura miraculosos e a capacidade de prever o futuro. Essa fama o ajudou a ganhar seguidores e admiradores entre a população russa, incluindo líderes da Igreja Ortodoxa russa. Durante sua peregrinação, Rasputin experimentou uma conversão religiosa profunda que moldaria sua visão de mundo e sua abordagem à vida. Ele acreditava em uma forma mística de cristianismo que enfatizava a salvação pessoal e a comunhão direta com Deus, em vez de dogmas e tradições eclesiásticas. Essa crença o levou a se opor às autoridades da Igreja e a promover uma mensagem de libertação espiritual e individualidade. A peregrinação de Rasputin foi um período crucial em sua vida, durante o qual ele desenvolveu suas habilidades como líder religioso e curador, começou a construir sua reputação entre as elites russas. Essa experiência também deixou uma marca profunda em sua personalidade e visão de mundo, moldando o curso de sua vida e influência na história da Rússia. A aproximação de Rasputin à família imperial russa ocorreu em meados de 1905, quando ele foi apresentado ao czar Nicolau II e sua esposa czarina Alexandra Feodorovna, através do amigo incomum de ambos, o bispo Teófano. A czarina estava desesperada em busca de uma cura para a hemofilia de seu filho único, Alexei, e acreditava que Rasputin poderia ajudar. Rasputin impressionou a czarina com suas supostas habilidades de cura, e ela o convidou para visitar a família imperial. A partir daí, Rasputin se tornou um visitante frequente bem-vindo na corte imperial, ganhando a confiança e a amizade da czarina. Ele se tornou um conselheiro espiritual para a família, e sua influência cresceu rapidamente. Rasputin não era um homem educado, e sua aparência e comportamento eram rústicos e grosseiros. No entanto, a czarina valorizava sua suposta capacidade de cura e de transmitir uma sensação de paz e conforto, e o czar também acreditava que ele era capaz de ajudar seu filho. A relação de Rasputin com a família imperial gerou muita controvérsia e hostilidade entre os círculos da nobreza russa. Rasputin era frequentemente alvo de fofocas e escândalos, e muitos consideravam sua presença na corte como um sinal da corrupção moral e política da família imperial. No entanto, ele continuou a ser um confidente conselheiro de confiança da czarina, mesmo quando sua influência sobre a família imperial e a política russa cresceu ainda mais. Em junho de 1914, uma jovem chamada Kionia Gozeva tentou assassinar Grigori Rasputin. Gozeva, que sofria de desequilíbrio mental, acreditava que Rasputin era uma ameaça à Rússia e à família imperial, e decidiu matá-lo em nome do patriotismo. Ela se aproximou de Rasputin em uma rua em Moscou e o esfaqueou com um punhal, atingindo-o na barriga. Rasputin foi levado às pressas para um hospital, onde foi operado para salvar sua vida. O ataque de Gozeva chamou a atenção da mídia e do público, e trouxe ainda mais notoriedade ao nome de Rasputin. Ele então foi transportado por um barco a vapor a um hospital, o Kizar enviou seu próprio médico para curá-lo. Ele se recuperou do ataque e voltou à sua rotina normal, o que aumentou ainda mais a crença em seus supostos poderes de cura e invencibilidade. Embora o ataque não tenha sido fatal, a tentativa de assassinato de Gozeva foi um prenúncio das tentativas futuras de matar Rasputin, que acabariam por ser bem sucedidas. O evento também refletiu as tensões políticas e sociais na Rússia pré-revolucionária. A influência de Rasputin na família Romanoi foi notável e controversa. Ele conquistou a confiança e amizade deles. Com o passar do tempo, Rasputin tornou-se um confidente próximo da Kizarina, que muitas vezes o consultava em questões de governo e política, incluindo a nomeação de ministros e oficiais militares. A influência de Rasputin também se estendeu ao Kizar Nicolau II, que muitas vezes considerava as opiniões de Rasputin em questões de Estado. Alguns acreditam que Rasputin desempenhou um papel significativo em convencer o Kizar a assumir o comando do exército russo na Primeira Guerra Mundial, uma decisão que acabou se mostrando desastrosa para a Rússia. Enquanto a Kizarina e o Kizar confiavam em Rasputin, muitos membros da corte imperial e da nobreza russo desprezavam e viam sua influência como uma ameaça à estabilidade política e moral do país. Rasputin foi frequentemente alvo de fofocas e escândalos, e sua presença na corte era frequentemente ridicularizada pelos jornais da época. A sua influência na família Romanov atingiu seu ápice em 1915, quando o Kizar deixou a capital para acomodar o exército russo na frente de batalha, deixando a Kizarina encarregada do governo do país. Durante este período, a influência de Rasputin cresceu ainda mais, tornando-se uma figura cada vez mais poderosa no governo e na política russa. No entanto, com a derrota da Rússia na Primeira Guerra Mundial, a popularidade de Rasputin e a estabilidade política da família Romanov começaram a diminuir. Finalmente, em 30 de dezembro de 1916, Rasputin foi assassinado por um grupo de nobres conservadores que se opunham à sua influência sobre a Kizarina e o Kizar. Rasputin foi alvo de muitos boatos e fofocas, que frequentemente eram alimentados por seus oponentes políticos e rivais na corte russa. A sua influência na família Romanov e o seu comportamento controverso e excêntrico tornaram um alvo fácil para os inimigos da dinastia. Por exemplo, muitos dos ministros do Kizar e membros da nobreza russa que se opunham à sua influência na corte espalhavam boatos sobre sua vida privada, acusando-o de envolvimento em orgias e de manter relações sexuais com mulheres casadas, inclusive com a própria Kizarina. Alguns chegaram a afirmar que Rasputin era um agente alemão ou um traidor que trabalhava contra os interesses russos na Primeira Guerra Mundial, o que aumentou ainda mais a animosidade contra ele. Além disso, a sua imagem na corte foi frequentemente retratada como uma ameaça à moralidade e à estabilidade política do país. A sua influência na Kizarina e a suspeita de que ele estivesse tomando decisões importantes para o governo russo, sem ter qualquer conhecimento ou preparação adequada, contribuiu para negativar sua imagem perante a opinião pública. Esses boatos e intrigas ajudaram a minar Rasputin na corte russa e a aumentar a impopularidade da família imperial. No entanto, é importante lembrar que muitos desses rumores e acusações eram exagerados ou simplesmente infundados, e que a figura de Rasputin tornou-se uma vítima da política e dos interesses conflitantes na corte russa. A morte de Rasputin é um dos eventos mais misteriosos da história russa. Em 30 de dezembro de 1916, ele foi assassinado em São Petersburgo por um grupo de nobres conservadores que se opunham à sua influência sobre o Kizar e a Kizarina. O assassinato de Rasputin foi planejado por Félix Yusupov, um dos membros mais ricos e influentes da nobreza russa, que atraiu Rasputin para sua casa sob o pretexto de uma reunião privada. Lá, Yusupov ofereceu a Rasputin vinho e doces envenenados, mas apesar de ter ingerido uma grande quantidade dessas substâncias, Rasputin não morreu. Yusupov então, o tentou matar a tiros, mas novamente falhou, pois os tiros não foram fatais. Rasputin, ferido e sangrando, conseguiu escapar do palácio e fugiu para a rua. No entanto, Yusupov e seus comparsas o perseguiram, e finalmente o alcançaram e o mataram com tiros e facadas. Seu corpo foi jogado no rio neve e foi encontrado vários dias depois. A morte de Rasputin é envolta em mistério e controvérsia. Alguns afirmam que ele foi assassinado por membros da família Romanov que estavam preocupados com sua influência na corte, enquanto outros acreditam que ele foi morto por seus inimigos políticos que se opunham à sua relação com a Kizarina e o Kizar. Independentemente da verdadeira motivação dos assassinos, a morte de Rasputin marcou o fim de uma era na história da Rússia. A morte de Rasputin é considerada um dos eventos que contribuíram para a Revolução Russa de 1917. Embora não seja a causa direta, sua morte foi um dos muitos sintomas da crescente instabilidade política e social na Rússia pré-revolucionária. Sua morte, que era visto por muitos como um símbolo da decadência e da corrupção na corte, gerou grande indignação pública e exacerbou ainda mais as tensões entre a monarquia e a sociedade russa. A percepção de que a família real era corrupta e insensível aos problemas do povo aumentou, levando a uma maior desconfiança e descontentamento. Além disso, a morte de Rasputin também afetou a já frágil saúde mental do Kizar Nicolau II e da Kizarina Alexandra. Eles acreditavam que Rasputin era a única pessoa capaz de aliviar os sintomas da hemofilia de seu filho Alexei, e sem ele, a saúde do herdeiro ao trono se deteriorou rapidamente. Assim, a morte de Rasputin contribuiu para a perda de confiança da população na monarquia russa e intensificou o clima de instabilidade política e social que culminou na Revolução Russa de 1917. A queda da dinastia Romanov e a ascensão do governo comunista foram o resultado de uma série de fatores políticos, sociais e econômicos, mas a morte de Rasputin é considerada uma das muitas peças desse quebra-cabeça complexo. Então, gostou dessas informações? Se gostou, deixe um like, compartilhe e não esqueça de se inscrever. Nos vemos no próximo Você Conhece!